Temos e devemos dar o exemplo e, portanto, hoje estar aqui para nós é também uma alegria, mas ao mesmo tempo penso que é um dever de todos nós, um dever cívico, para que tenhamos uma sociedade melhor. Eu acho que essa é uma iniciativa muito bonita da Liga, juntamente com os clubes. Esses momentos proporcionam para eles também um sorriso e para eles perceberm muitas coisas boas, pensarmos nas nossas vidas. Eu acho que é o mínimo que podemos fazer, dar esta alegria, porque o futebol não pode ser só dentro de campo, também tem de ser de fora. E este apoio é realmente muito bom e fico contente por poder dar este momento e esta tarde a estas crianças. a partilhar um pouco do nosso tempo com eles, tirar-lhes um sorriso da cara neste momento difícil para eles e, acima de tudo isso, dar-nos uma palavra de conforto e que também tenham o nosso apoio e que vai tudo correr bem. Os nossos meninos fizeram aqui um desenho para vocês, que é para agradecer o vosso sucesso, que é o seu feito pelos meninos. Obrigado, obrigado. Ficamos satisfeitos, mas ao mesmo tempo penso que é um pouco um dever de todos nós, treinadores, jogadores, dirigentes, porque sabemos que vamos influenciar aquilo que é a opinião pública, aquilo que são as pessoas e, portanto, se pudermos contribuir para ter um mundo melhor, estamos cá. Obrigada. Olá, João. Está tudo bem? Sim. Vale. Obrigado. 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 Obrigado.